O Maurício de Borba Zambonete Teve algum motivo Pra ele se afundar nas drogas? Acho que ele sempre usou Mas a mulher dele disse No documentário que nos dois Últimos anos, até a morte dele Ele se afundou Por que ele se afundou assim? Lembrando que é uma pergunta Não é o que ele tá falando aqui É o que aconteceu, né? Aí você confirma pra nós Ninguém pega um saco De bagulho E vai ficar cheirando O cara já era O cara já era o usuário Já desde moleque Vai e volta Chega uma hora Chega uma hora na tua vida Que tu acaba Dependente do bagulho Sem querer Não é que ele se afunda Às vezes pra Eu sou contra Vou beber pra esquecer Se tu beber E tiver com problema O BO fica pior ainda amanhã E tem gente que usa droga Pra te esquecer Mas aí Dependendo do grau Do cara que usa O cara usa Porque tá com sono O cara usa Porque quer acordar O cara usa Pra tudo E às vezes a pessoa Não acaba sabendo Que tá usando demais Sim Não tem essa de se afundar O cara só Tava numa pegada Que Que Acabou dando errado Nem foi porque De tanto que usou É a vida inteira Né cara A vida inteira Uma hora é história Pô Tu Andar com o carro Sem óleo Uma hora vai brecar Muita gente Tá achando Também Muita gente acha Que Rapaziada Não foi por causa dela Não que ele usou Não Tipo Os caras devem achar Que ele chegou lá E pegou um saco de cocaína E cheirou E morreu Não foi isso Não tem como Não foi isso Nunca faço um teste Né Mas que Não é isso Se tu comer um pastel De três Pra tudo Tem aqui cinco pastéis Tu vai conseguir comer cinco pastéis Não vai Tu vai comer dois E vai deixar três aí E a cocaína é igual Chega uma hora que trava Qualquer droga Tem um Tem um Empapuça Entendeu Ninguém se mata Você viu que a Andressa falou Na Eu vi uma Uma reportagem dela E Não sei se você Eu perguntei isso pro tiozão também E ele falou que não E tal E agora eu pergunto pra você Ela falou Acho que foi no Fantástico Mano Que Andressa Andressa Mulher dele né Ah não É outro nome Não é isso Eu já entendi já Eu não gosto de falar o nome dela Ah tá Entendi Dá azar Ela falou mano Ela comentou que Pessoas próximas a ele Levava Tá ligado Você não Meio que se sente incomodado Porque tipo Um exemplo Eu Eu sei que Se eu fosse você Eu juro que eu perguntei Eu já Eu sabia que você ia falar isso Juro Tipo assim Quem tá de fora Pode pensar Tipo Ah beleza Ele Os caras da banda E ela também O tiozão E ela não é próxima E ela também Tá ligado Mas tipo Ela falando Acusando Se eu falar Ela também Eu vou estar acusando ela Se ela é próxima É mas ela não falou que foi você Ela falou que foi pessoas próximas Eu também tô falando O que que isso engloba em próxima Fala pra mim O que que é engloba O que que é próxima É quem tá ali do lado Cara Ela também é próxima É Então Entendeu Não que ela Fez Sim Mas próximo é todo mundo Não tem É óbvio que vai ser uma pessoa próxima Ninguém vai chegar Um Joãozinho Sim Aí chorão É que nem o tiozão falou Droga é fácil Chega pro cara Faz aí É não É com certeza Aí tá no hotel lá O hotel vai tomar aquele Vai tomar aquele café irlandês Aí o barman Pô Tu conhece o maluco aí O barman não Eu acho que conheço Pronto Já deu o telefone do cara Pro cara E o cara traz E é o chorão né Caralho Pô O cara conseguiu o bagulho Quem quiser Esse dia Mas você ficou chateado Quando você fez essa coisa Nem O maluco do DHPP Lá O fodão Fez essa pergunta pra mim Pra tu ver como os caras Já é sagaz Sim Entendeu Nem o pica das galáxias lá Tipo Tu sentou na cadeira do homem lá Tu já treme O cara me colocou Quer um café e tal E aí Quem que trazia pro cara Sim Nunca Ninguém Nem um policial Fez essa pergunta Nunca Nunca É porque os caras sabem Que arrumam em qualquer lugar Isso é pergunta de É negro que tipo Quer aparecer Pessoas próximas Pessoas próximas Pessoas próximas Cuida do cara Quem ama Cuida Não quer internar o cara Tá ligado Quer amarrar Internar o cara Colocar o cara Na cadeira de força Uma camisa de força Uma camisa de força Aí interna o cara Interdita Quem é Quem toma conta De quem tá interditado É alguém né Entendeu Mas pô Quem ama cuida Igual eu cuidei Tio Tio Toma água Pô Vitão Eu fazia o cara Tomar água Fazia o cara comer Isso aí Isso aí Eu fazia Come aí Cara você é chato Toma um pouquinho de água Pegava assim No show Ele vinha perto de mim Toma água Toma água Toma água Aí tomava Só mais um golinho Por favor Tomava água E levava arranco Pô não quero comer Pô come esse macarrão É carboidrato É bom Tá com uma carninha Aí come esse bife Aí eu comia Eu partia pra ele lá Quem ama cuida tio Quem ama cuida Não joga pra fora Amarra ele ali Tipo amarra um cachorro Com a coleira curta Isso aí pra mim É internar em alguém Internar não cuida Não salva ninguém Drogado Eu te falei isso aí O cara que usa o bagulho Só para de usar Se ele quiser Se ele quiser Ou tomar um susto Susto Para Agora nunca O cara nunca teve nenhum B.O. Quando teve foi um só É o que eu te falei agora Você falou que não vai parar De tomar café Ou toma um susto Ou O fora que o susto dele Não tem susto É então Foi um e já foi Exatamente Foi o primeiro Não teve nenhum B.O. Onde tem um susto E aí Onde tem um susto